Te vi dançando, outros te abraçavam, outros te beijavam, mas era pra mim que tu olhavas Cara de cigana, doce e apaixonada, esse é o teu amor, como a espalha Hoje meus caminhos, amor sem destino, entre sem amor, com mais carinho Com tantas horas tão fofoso, agora hoje meu padre xeromeu Com todos os meus lábios, minha filha, que me ama mais de querer, minha vida Ai, 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 a onda está a cigana minha, esta é uma canção desesperada Eu pensei que temos que toda a parte, toda a onda, a coisa com outra, quem sabe Te vi dançando, outros te abraçavam, outros te beijavam, mas era pra mim que tu olhavas Cara de cigana, doce e apaixonada, esse é o teu amor, como a espalha Hoje meus caminhos, amor sem destino, entre com amor, eu acho que é o teu amor Obrigado